Um saldo para a minha mamãe Façam barulho Pra melhor percussão feminina Do universo Ratinha e Alana Comandando Chechel da Bahia Hihau Vem povo Vem povo Vem povo Vem povo Faz a conversa Um pouco balançar E você que tá de fora Pode vir chegar pra cá Nosso colorido balança é massa Sinta energia por onde passa A gente levanta a bandeira do amor Fica a vontade, Claudinha chegou É gente de toda cor Mistura que dá calor Vem da coluna de verde Veja quem me beijou Vem povo Vem povo Vem povo Vem povo Vem povo Sai do chão Vem povo Vem povo Você que tá de fora Pode vir chegar pra cá Meu simbolo e o balanço amassa Sintelegia por onde passa A gente levanta a bandeira do amor Fica a vontade quando já chegou É gente toda, querida, querida, querida A gente toda, querida, querida, querida É gente toda, querida, 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 querida Avisa só já, no que nós chegamos Tira o pé do chão com três Um, dois, três, vem pouco Faz a poeira seguir, vamos te abraçar E você que tá de fora pode vir, chega pra cá Direita, direita, esquerda, esquerda No chão, no chão, no chão Subiu, subiu, subiu Atenção, bota pra subir Um, dois, três Vem povo, não é o povo Vem povo, não é o povo Vem povo, não é o povo E vem povo, não é o povo No bar até agora, que pode ter o povo Vem povo, não é o povo Vem povo, não é o povo Faz a poeira seguir, vamos te abraçar E você que tá de fora pode vir, chega pra cá Vem povo Vem povo, que Claudinha Vem povo Vem povo, que vetinha Obrigada, 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 obrigada Eu tô agradecendo o tempo todo Porque eu sei que meu tempo aqui é corrido E eu quero aproveitar a cada segundo Tando perto de vocês